Tá feito o agente, hein, galera. Missão prioritária destacada. Prossiga até o marcador. Só vamos. Aqui, agente. Me encontrem no portão. Vambora. Quem estiver chegando na live aí, mano, que deve estar curtindo. Vem comigo. Compartilhando a live aí, galera. Eu agradeço, mano. Sejam todos bem-vindos aí. Pula por cima. Não você aí. A minha inimiga desechada não deixa assim. Esse sombrio hidrata a barreira. Em posição. Mais inimigos. Não para de atirar. Acaba com eles. Continua chegando. Segura a posição. E a bala come solta. Cuidado com o planto. Fica longe, caralho. Que mestre. Não fica num lugar só por muito tempo. Calma aí, tiozão. Tô aqui pra te salvar. Levanta aí. Levanta aí. Alguém confere o perímetro. Cuida das barricadas. Avisa as patrulhas pra ficarem de olho nos retardatários. É, galera. O bagulho tá tenso, hein? Eu não esperava outro ataque tão cedo. Tudo bem? Assim vamos seguir pra outro lugar. Vem. Me ajuda aqui. Tamo dispersos pra proteger todo mundo. Outra vez. Corre lá pro pier. Não pode ser. E é onde a treta toda começa. Muito dez essa cutscene. Quem tá deixando o seu like aí, mano? Eu agradeço aí de coração, mano. Sejam todos bem-vindos. É um pedido de socorro com as coordenadas de Washington. Como é possível? Bruxão! Todo mundo bruxão! Não vou deixá-los aqui. Não sei o que foi, mas temos que consertar. Senão, é o fim. Vou fazer o que posso. Vai! Não valorizamos as coisas. Esperávamos café pela manhã. Esperávamos Wi-Fi grátis. Quando perdemos as coisas, sobrevivemos. Quando os celulares se foram, os trens pararam e a internet apagou, sobrevivemos. Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam, a asma se tornou letal. Sem polícia pra te proteger. Você tinha uma arma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram. Alguns sobreviveram. Nós somos uma espécie resistente. Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar. E pela primeira vez, o que queremos também é o que precisamos. diante do desastre, nós nos ajudamos. Criamos nova comunidade sobre as ruínas das antigas. Nos adaptamos. Sobrevivemos. Estabelecemos um novo normal. Mas há também aqueles que não constroem nada. Não criam nada. E elas, abusando dos fracos, fizeram nosso mundo sangrar. Mas não estamos sozinhos. Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta. Eles nos unem. Nos lembram de que somos um povo. Eles são o nosso escudo e nossa luz. Mas se essa luz se apagar, quem vai nos salvar? Passaram sete meses desde a epidemia. Ainda vivemos com medo do vírus, o veneno verde. Mas o perigo ainda está à espera. É, e vai começar a D-Division 2. Só vamos. Um salve aí pra Lucas Santos aí, tamo junto. Seja bem-vindo à live aí, irmão. Obrigado pela participação, hein. Se puder deixar o joinha aí, eu agradeço. Compartilha a live aí, mano. É nóis, irmão. Um salve pro Everton aí, mano. Obrigado pela participação na live aí, mano. Tamo junto. Vocês que estão chegando agora, se puder deixar um joinha aí, mano. E compartilhar aí nos grupos do Facebook de games aí, mano. Eu agradeço. Salvamos. Vamos salvar o Austin, mano. Valeu, valeu, Everton. É nóis, irmão. Obrigado aí pela participação, mano. Tamo junto. Tamo ao vivo lá no Facebook, hein, mano. Alerta do canal de emergência da SHD. Prioridade flash. A base de operações tá sendo atacada. Forças econômicas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Simbora que o pau tá comendo lá na Casa Branca, hein. Segura aí, Ana. Não vai arrumar nada, tiozão. Só headshot. Boa caixa de arma. Colete. Saquear. Saquear. Dispensar. Só vamos. Atenção funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isto não é um treinamento. Repito. Não é um treinamento. Um já foi. Tem mais um verme ali. Bota a cara aí, ladrão. Atenção funcionários do governo. Cara. Avistei alguém da divisão indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Tamo chegando, tamo chegando. Dá uma calmada aí. Cavalaria chegou, ladrão. Cavalaria chegou, ladrão. Cavalaria chegou, ladrão. Só é, porra! Só atira no meio. Já foi. Próximo. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Foi Vamos dar mais Pera Subi de nível, boa Nível 2 hein galerinha Só vamos Bota a cara, bota a cara Cara, faleceu Faleceu, mas passa bem Ah, casa branca tá só o pó E aí tiozão, como é que tá pendurado aí mano Isso, desce daí tiozão Vai teu louco Chegamos hein galera Casa branca Pá, agradecendo todos aí mano, quem puder tá seguindo a página e compartilhando mano, tamo junto mano, brigadão pela participação de vocês. Salvamos, salvamos, salvamos Sete pessoas na live mano, sejam todos bem-vindos Vamos conhecer tudo aqui a situação Lá em cima na sala azul e passa aqui se precisar de alguma ajuda Tem que ir lá na Nos locais Otakassini Isso É você E xerifal man Sou o Manny Cuido do rádio Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui Muito feliz em te ver Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground pra um bando de assassinos Temos várias facções principais E um bando de aproveitadores que subam os restos que ficam pra trás Algumas colônias de civis ainda tão resistindo a essa vilania Mas precisam de mais ajuda Especialmente desde que a rede da Division ficou inativa Essa é a Kelsey Ela é uma das últimas agentes com vida em DC E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária Seria bom falar com ela Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas É ela Ah, e se apresenta pros nativos enquanto isso Vai confortá-lo a saber Que tem um novo xerife na cidade A propósito, agente Desce as escadas e conversa com o intendente Ele pode te arrumar a tecnologia da Division Beleza Você vai precisar de uma vantagem Só vamos lá E aí, tiozão Parece que você já pode aprender uma nova habilidade Qual vai ser? Ok Torreta, né? Torreta, deixa eu ver Torreta Torreta Tem a incendiária e tem a Tracote tirador No desbloquear A A torreta A torreta Beleza Beleza Detalhe Recebendo pedido de apoio A colônia do teatro fica ao leste Você provavelmente vai encontrar problema no caminho Vai ter que avançar um quarteirão por vez Mas vai dar tudo certo Tranquilo Cai Suave Beleza Esse é o Local marcado Bora A gente Acabamos de receber um pedido de ajuda de Nova York A division foi atacada e pediu reforço imediato Me encontra no gramado sul da Casa Branca Tem um helicóptero pronto pra nos levar até lá Precisamos ir imediatamente Uma coisa de cada vez As regiões por onde você vai passar são território dos hienos Eles são mal-humorados e mal-educados Sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha São perigosos e imprevisíveis Nessa ordem mesmo Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito Fizemos tudo o possível, mas não foi o suficiente Toda a nossa reconstrução depende deles Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar E rápido Quando encontrar o Dessa Sawyer, líder da colônia do teatro Faça tudo o que ela pedir Isso vai ajudar bastante Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado Enquanto essa rede não estiver em cera Os agentes do país inteiro Só vamos, só vamos Isso é inadmissível A rede é a base de tudo o que fazemos Preciso mistela, já Oi, aqui é o Bell Me encontra na Casa Branca Tem um helicóptero para te levar para Nova York Vamos dar uma olhada no inventário aqui Qual foi a arma que nós pegou? Vamos a Vector Pronto Vou usar a Vector e a... P416 Só vamos Vamos Dispositivo eletrônico portátil detectado Vamos pegar Agora 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 Só vamos Dar continuidade Tem uns inimigos ali na frente Pô, 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 pô Pera Conquista Faleceu Pronto Vambora Bom que não vai ganhando item né Matando esses cara Morreu trouxa Faleceu Boa Mais uns carinha aqui Agora eu te peguei Vamos matar geral e fazer a limpa Relaxa Eu te protejo Faleceu Essa arminha até que é boa Uma luva Salve Luiz E aí irmão Tamo junto hein Obrigado por estar participando aí mano Tá curtindo e compartilhando a live aí mano É nóis Irmã não né irmão É irmão pô Opa Faleu pela curtida aí irmão Que a bola tá comendo solto aqui mano Distraiu morre Oi Mataram aí Bota a cara Bota a cara Esse cara fica intocado Véi Cara Faleceu Próximo Faleu Quem tem munição sobrando Agente Tão flanqueando Tá atrás de você Atrás de mim não tem ninguém não A cara tá intocada ali ó Já era pai Mais um que foi pra roça Vamos ver o eco Eu tenho que voltar ao trabalho Valeu pelo filme Até mais tio Você vem pro jantar? Não Hoje não Tenho que encontrar os amigos da guarda nacional Eles estão com medo de serem convocados pra ajudar na quarentena em Nova York Ok A coisa tá certa É a gripe Você lembra da gripe suena? Todos se alarmaram à toa Você vai ver Em alguns meses ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar Que nem o bug do milênio Bug do milênio Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho Eu tô zoando com você Mas eu não sei Dessa vez não parece o tipo de coisa que sobe do nada As pessoas estão com medo Você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo Você se preocupa demais garoto Basta a saqueira É Eu tô de brincadeira De jeito nenhum Já era Só vamos Você tá chegando na colônia do teatro A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer Tenta não irritar ela Odessa Sawyer Cheguei, hein, mano Dispositivo eletrônico detectado Lá em cima Chegamos na bagaça Boa tarde, Suzana Teixeira Seja bem-vinda à live Colônia do teatro Olá Vamos conversar Caldeça Sawyer Obrigado pelo compartilhamento Suteixeira Tamo junto Geraldo Geraldo tá chegando na live aí, mano Sejam todos bem-vindos aí, mano Tamo jogando The Division Eu sei que você tem os seus problemas pra resolver Mas aqueles hienas filhos da puta pegaram a minha filha Que isso, desbocada? Se eu puder ajudar, eu fico te devendo E eu sempre pago o que devo Desbocadona Bora lá salvar a filha A filha da Odessa Sawyer, Eleanor Foi presa pelos hienas Pra negociações contra a colônia do teatro Precisamos salvá-la Viva e sem ferimentos A agente Kelso já tá no local Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas Pra que vocês consigam entrar E se preparar pra salvar a refém Os hienas já estão aqui há algum tempo E conhecem o prédio Mas não devem estar esperando um ataque Dispositivo portátil detentado Dá uma olhada aqui Que o vendedor tem Também tô sem dinheiro Pô, irmão, eu vou instalar Pô, eu tinha acabado de chegar do trampo, irmão Eu vou instalar Nós vai jogar sim, pô Pode pá, mano Nós vai jogar esse jogo aí, mano Promessa é dívida Pode ficar tranquilo Mas valeu aí Pela participação aí Pelo comentário aí Então é da hora, irmão Jamais eu vou te esquecer Porque é isso Só vamos Só vamos, só vamos Vamos lá resgatar Filha da mulher Tá top, mano Ah, o... O Deccan lá? Não, não, não vai jogar sim, pô Vou deixar baixando aqui Eu... Eu entro no trampo sete horas Dispositivo eletrônico portátil detectado Aí nós joga Nós vai jogar sim, mano Pode ficar tranquilo Deixa eu ajudar o pessoal ali Segue nossa página aí, mano Nossa, os caras tão longeão, mano Tô pensando que os caras tão aqui do lado Cara Opa Dá uma acalmada Pera Acho que ela morreu, hein Morreu, mas passa bem Tem um dispositivo aqui Vou pegar esse dispositivo Ali Salve, Duílio Seja bem-vindo à live aí, irmão Obrigado pela participação Aí, mano Cansei deles choramingando E aí, você soltou eles? Não, eu não soltei eles Filha tá curtindo e compartilhando nós aí, mano Seja bem-vindo O que você vai dizer pro Diesel Quando ele perguntar por que você matou eles? Eu não matei Foram uns cachorros Que cachorros? Você está bem perto do Grand Washington Hotel Pra lá Eita Aqui O pau vai comer agora Vocês não vão arrumar nada Vamos deitar, geral Quero ver sangue e jorrar Mas nem você Você vai salvar Quando estiver dentro Acha um caminho pro Saguão Cara É nóis, Duílio Obrigado aí pela participação, mano É fazer uns Uns vídeos ao vivo Do Jogo do Santa, mano Isso é da hora, hein, mano Obrigado pela participação aí, mano E obrigado pelo like, moleque Tamo junto Se puder tá compartilhando aí Nos grupos aí, mano De Facebook É nóis Pra aumentar a família, mano Transmissão inimiga interceptada Tamo tira atacado Pode ser Próximo tração Então olha a merda Demorou, demorou Eu vou Eu tô pra comprar uma câmera Melhor até pelo telefone mesmo, mano Nós faz, mano Aí já era, mano Aí divulga na página Aí fica da hora, mano Obrigado pela participação aí, mano Tamo junto Headshot Salvando Bora lá então, né, Landa Eu já tô aqui na missão pra isso Pra matar Então vamos matar Uma mais, uma menos Tem quei pra fazer aqui Tem quei O que é isso? O que é isso? Não era pra ter descido agora Só headshot Mas todo mundo queimado, depende de mim Dá mesmo, agora dá Faleceu Bota a cara, bota a cara Granadica Ele subiu até o último andar Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último Lá em cima? Tá apontando que lá em cima são dois 11 pessoas na live aí, galerinha Sejam todos bem-vindos aí, mano Comenta aí no chat aí, mano Quem tá na live aí, mano Tamo junto Obrigado pelo like, Franciele e Rodrigues Tamo junto Ó, vamos Aí o bagulho vai ficar tenso Ih, acabou a granada Vai pra lá, louca Aqui tem... Tem uma caixa do Ziena É pra cá Pra ser onde tá Pega Sempre bom Tá aqui, aqui não Aqui é o dispositivo Por que você não contou pra gente? E aqui no banheiro tem a caixa dos Zienas Ah, não tem uma chave, mano Está bom Ela não se importa com nenhum de nós Ela vai ficar bem? Sim Eu só Olha, faz o que tiver de fazer Depois volta pra gente Eu vou Eu prometo Só vamos achar o telefone da... Eu amo ela E que... Ela sabe Senhor, senhora Desculpa, mas temos que ir Eu te amo Também te amo Boa sorte Aqui o Team Magic Só vamos salvar a Minazena Só pra constar, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei sentando o dedo de todo mundo Galerinha que tá na live aí, mano Se tiver o dedivision aí Se quiser Tá adicionando pra jogar junto aí, mano Eu agradeço Sejam todos bem-vindos aí, mano Tô attesa Nogue o dedo de todo mundo Tô at chopped Um já foi. Bota a cara aí, bota. Ó o passarinho. Headshot. Deixa eu ver se não tem nada lá em cima. Geralmente tem algo. Tô tranquilo, não tem nada não. Então, Edu. É... Pelo... Ou pelo Xbox ou Playstation. Né? No meu caso eu tô jogando na plataforma do... Do Xbox One. Aí se você quiser tá... Tá baixando o jogo. Eu acho que ele ainda tá na promoção ainda. Ele tá custando, se eu não me engano... Um... Diz que 10 reais. Ele tá barato na... Na... Na Game Pass. Aí você me adiciona, adiciona a minha... Me adiciona aí, ó. Que que é Santana? Já era. Aí nós joga junto. E a bala tá cantando. E a bala tá cantando. Tem que ter o Xbox One. Mas tamo junto. Obrigado aí pela participação. Se puder tá seguindo a nossa página aí, mano. Eu agradeço, mano. Valeu, Franciele Rodrigues. Valeu pela exclamação da T-Fire. Cara, você não vai perder nenhuma live. Fogos. Ó, a boca suja, mulher. Contanto que eu não esteja inalando amianto... Essa explosão arregaçou tudo. Ah, era, matamos o último. Deixa eu dar uma olhada aqui... Salvamos. É, lá em cima. Aí, elevador. Baby Shark. É, só pra você procurar... Eu vou... Eu vou tá escrevendo aqui. Calma aí no comentário. Ó, o nome da página é KK... KK Santana, irmão. Eu vou tá de paletó e gravata. Aí você tá me adicionando lá esse... Tá aí, ó. E se eu não me engano, também na... Na descrição do vídeo deve tá também. Na parte de cima, se você tiver vendo pelo celular ou pelo... Ou pelo PC, aparece lá. Vambora, vambora. Vambora. Edu, valeu pelo... Tá seguindo a nossa página aí, irmão. Tamo junto. É, exclamação notify aí pra tá... Pra você... Assim que a gente começar a fazer live, você tá recebendo... Notificação sempre. Valeu aí pela participação, mano. Tamo junto. Eu tô compartilhando e curtindo a página. É nóis. Valeu, meu. Obrigado de coração aí, mano. A vocês todos que tão na live aí, mano. Faleceu. Você tá achando que vai subir, é? Faleceu. Faleceu. Tá em choque, né? Vai morrer queimado. Bota a cara, bota a cara, bota a cara. Ah, foi. Faleceu. Cara. Isso tá vindo mais gente, da onde? Vai, filhão, se diz isso. Filho da puta. É você. Tá me xingando? Já tenho fusão na minha mira. Cara, faleceu. Também. Nunca mais vai perturbar ninguém. Só vamos. Simbora, simbora, simbora. Mais um dispositivo. É isso que a gente quer. Não tem ninguém melhor agora que perdemos Kieran. É claro que há. Só não estão dispostos. Não posso dizer que eu estou. Você liderou tropas pra batalha. Isso não é diferente. É uma diferença enorme, Thomas. Na guerra a gente mata. Aqui sobrevive. Tô no telhado esperando reforços. Tô chegando. Eu não conheço você, Kelso. Tá vendo, Sands? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Tô chegando, Kelso. Agora fudeu, trouxa. Vai com tudo. Vai pra lá. Acabou a granada. Era. Faleceu. Aqui é tudo na tatiquinha. Oh. Outro dispositivo. Qual é a nossa situação? Fala na minha cara. Não quero ouvir mais dessas mentiras que as pessoas estão me contando sobre o que está acontecendo. Senhor presidente, tá ruim. Quem planejou isso cronometrou tudo perfeitamente. Já temos surtos em 22 cidades nacional... Beleza, Felipe. Pode deixar. Vou te adicionar sim. Os relatórios ainda estão chegando. Nós sabemos quem são os responsáveis? Ou é uma epidemia natural? Negativo, senhor. O DCD confirmou que o patogênico é uma variante da varíola. Ela não teria como se libertar naquele lugar, naquela hora, sem a ajuda de ninguém. Então, quem foi? Moscou? Pequim? Eles também estão com problema, senhor. Dez pessoas na live, mas tamo junto, hein? Estamos no escuro. Quem puder tá curtindo e compartilhando aí, mano. Eu agradeço. Compartilha aí nos grupos de... De game. Qualquer grupo que vocês tiverem. Pra tá divulgando mais e mais a... A live. Tamo junto. Obrigadão, hein? Pela força de vocês. Tô sem chave. Mas eu já sei onde tá as... As caixas. Aqui não pode renascer, hein? Olha a Kelson lá, ó. Que bom, conseguiu. Só esperando você. Você vai por aí, eu vou por aqui. Fimeza, Kelson? Vamos, né? Bora. Bora. É só não deixar ninguém invadir. Já tá tudo certo. Ah, é pra lá, louca. E aí, Kelson? Dá cobertura aí, Kelson. E aí, Kelson? Faleceu. Kelson mete o louco, mano. Agora vem o boss. A gente vai ter que curar. A gente vai ter que curar. A gente vai ter que curar. Acho que ele tá cabeçando aqui. Daqui a pouco ele tá morrendo. Tá perdendo a proteção. É, ele faleceu. Ah, é pra lá, louca. Ah, é pra lá, louca. Cara. Tá perdendo. Tchau, tchau. E aí, Stephson Rodrigues, obrigado pelo like aí, mano. Tamo junto. Você pode tá seguindo a nossa página aí, mano. Eu agradeço, mano. Pra cada vez mais tá crescendo a nossa família aí, mano. Tamo junto, galerinha. Obrigado aí de coração mesmo. Participação de todos vocês aí. Tá curtindo e compartilhando. É nóis. Salvamos a filha dela. Agora vamos meter o pé daqui, né? 10 pessoas na live. Tamo junto. E 8 curtidas. É isso aí, galera. Brigadão mesmo, hein? De coração, ó. Atenção. Muitos inimigos invadindo o prédio, entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. É, nem eu que tenho que descer, né? Sacanagem. Vamos descer, então. Tudo nosso e nada deles. Só vamos. Tchau, 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 tchau. Ah, fih. Vocês vão virar... Torresmo. Abra a porta. Bota mais cara aí. Bota a cara aí. A Odessa tá na escuta? Perfeito. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Pegamos a Alana. Boa. Subimos mais um de nível, galera. Vamos lá pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Só vamos. Até logo. Temos novas gravações dos hienas. Talvez isso possa ajudar você a entendê-los. Galera da live, eu vou tentar fazer... Vamos reproduzir pra ver o vídeo. Pra trás. Vai ser fácil pra caralho. Qual o seu problema, porra? Vai embora, cara. A gente não quer problema. Quer ver o que eu consigo? Gente, acho melhor eu ir embora. Eita, headshot. E a bala come solta. Galerinha que tá na live aí, mas se quiser tá seguindo a gente aí, ó. Eu vou colocar o nome aqui na... É, KK Santana é o nome da página, mano. Tamo junto. Bora lá da continuidade. PC. Vou tentar... Chegar no Tier 5. Em live, hein. Repetindo. Quem quiser tá me adicionando aí, mano. Minha plataforma de jogo é Xbox, mano. Quem quiser tá me adicionando aí. É bem-vinda. Ver se a gente consegue pegar um item bom ali. Você não vai me dar um item. Você tá de sacanagem, xerife. Vamos voltar lá no teatro, lá. E vamos que vamos. Ah, tá cagando. Nada, hein. Na cadeia. Pera. Pera. Pronto, morreu. Vitor Hugo. Valeu pelo... Pelo like aí, mano. Tamo junto. Pegada aí pela participação aí, mano. Será que minha granada chega lá? Não chega. Pegou um boi. Está aqui, louco. Pera. Pera. Opa! Ah, vamos! E aí, firmeza? Cheguei na área, hein, mano? Nosso orador não tem permissão para carregar armas de fogo dentro da colônia. Por favor, reforça suas armas e se preparar para a fiscalização, não. Agora a tiazinha vai lá... Vai agradecer a gente, vai falar uma pá de... 10 pessoas na live, 10 curtidas, tamo junto, hein, mano? Olhem a exclamação Notify aí, mano, no chat aí, mano, tamo junto. Vai tá compartilhando aí, mano, vamos tentar chegar... Há 60 compartilhamento aí na live aí, mano. É nóis. Compartilhem em vários grupos que vocês têm aí no Facebook. Tamo junto, hein. Tá pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem! Tá bem? Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso. Caraca! Olha a cor do negão, mano. Eu sou mó zica, mano. Olha o bronzeado do pai. Ai, caraca. Galera, lembrando vocês aí que... Quem... Dropar as estrelas aí na live aí, mano. Se quiser compartilhar... Me enviar as estrelas aí, mano. São... Vai ser bem-vindo, hein. Olha o mapa crescendo. Próximo. Próximo. Encerrar. Próxima missão. Jefferson Trade Center. Bora lá. RZ Veículos. Obrigado pelo like aí, mano. Tamo junto, mano. Obrigado aí, mano. Pela participação na live aí, mano. É nóis. Se puder tá compa... É... Curtindo. Se puder tá compartilhando e seguindo a nossa página aí, eu agradeço, mano. E ative o sininho pra... Receber... Notificações da live. As prioridades são localizar Spinoza e reativar aquele nodo SHD. O Isaac vai te guiar até onde precisa ir. Segundo, Spinoza tem IE nadar com o pau. Não sabemos exatamente o que tão fazendo aqui. Mas é sempre bom já supor que vão te importunar. Deixa eu ver aqui o que que temos. Ah, não. Isso aqui é fuzil. Rifle, né? Isso aqui é rifle. Isso aqui é rifle de assalto. Vou ter um rifle de assalto pro pai aqui, né? Melhor... Não, a cara eu não vou usar, não. É, vecto. Pronto. Vamos ver aqui, máscara. Opa! Aumenta a proteção aí sim. A mochila... Ganha dano a uma... Dano na arma. Bom. Luva. Sobe mais a proteção. Sim. As duas são iguais. Pronto, essa aqui. Joelheira. Pronto. Aí, galerinha. Agora tamo... Ficando fortinho, ó. Abrir a caixa. A caixa reserva. Ganhamos um coldre. Tá bom. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Habilidade de conserto. Dano de tiro na cabeça. Beleza. Tá valendo. Tá valendo. Pronto. Bora pra próxima. Eu sempre me perco aqui. Calma aí. Aqui. Achei. 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 Entendeu? Da live. É nóis, irmão. Tamo junto. Obrigado aí pela participação. Valeu. A gente precisa de apoio. Você tá na minha página? Se você tá seguindo a minha página lá, você vai receber uma... Se você ativou o sininho, toda vez você vai receber uma notificação. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Manny. Esse aqui eu já vi. Opa. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, não deu nenhum item. Já achei todo mundo. Morreu. Se esconde não, tiozão. Toma. Na cabeça. É isso aí, né? Cada um a menos deixa a gente mais seguro. Pronto, Edu. Acabei de... O... Felipe, acabei de te adicionar. Ah, vou te chamar de Edu, irmão. Pode ser? Vamos embora. Descobrimos mais um local. Os caras se entretando entre eles. Vai morrer, tá do mundo. Ah, usar essa doze na casa do cara. Ai, cai. Também tira, também tira, também tira. Se não toca aí. Ah, louca. Tapagaceira. Vem aqui. Se aproxime, se aproxime. Me. Não. Me. 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 Cara Bora Bora pra missão Ficar só gastando bala não vira não Oi Edu Procura a página Se você achou KK Santana Aí você vai falando comigo pelo chat Acho que fica mais fácil Pelo chat do Da live A louca Essa foi bonita Foi um headshot bem dado Bora lá 10 pessoas na live E 11 likes Pô brigadão hein galera Brigadão pela participação de todos aí Pô brigadão Acabou? Acabou! Deixa eu me defender aqui Tá louca! Sai! Ah, louca! Deixa o pé, caralho! Toma! Uma bazucona na cara Cadê? 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 Aparece? Aparece? Toma a granada! Se lascou! Vai pra cima, vai! Tchau! 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 Oh carinho Acabou Bora Mais munição aqui Salvamos Transmissão inimiga interceptada Estamos sendo atacados Um bruxo da entrada Leste Então mata eles Mas que caralho É a Division E daí Mata eles Porra Beleza Edu Valeu É nóis Ache um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Spinoza Ele geralmente deixa uma bagunça pra trás Cabum Cabum Tá 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 O rifle é muito bom, né, mano? Não tem nada aqui. Pelo jeito, não. Aqui tem cara. Headshot. Mais um dispositivo. Ok, qual é a situação? Basicamente, todo mundo que está a mais de 50 metros em volta de DC está totalmente cortado da rede. Totalmente. E o que podemos fazer? Primeiro, precisamos avaliar a gravidade do dano. E para isso, vamos ter que ir a locais de difícil acesso. Porque estão em território hostil. Não é só isso. A inundação causou muitos danos, especialmente no subscópio. Você acha que foi a inundação que derrubou a rede? Sem chance. Não foi emocional. Correu, Zé Ruela? Está em choque? Você está perto da última posição do Spinoza. O Nudo SHD está próximo. Bora atrás do Spinoza. Caina está. Acabar. Acabar. Vou falar apenas o banheiro. Se tem algo aqui, tem. Nossa. Olha pra lá. Vamos lá. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Depois eu consigo abrir essa porta, se eu não me engano. Acha aqui. Tá bom. Agente pedindo o apoio. Pra cá. Credenciais da SHD autenticadas. Deve ter algum terminal pra você poder reativar o nodo. Calma aí, daqui a pouco eu ativo. Vou pegar os... Isso. Uma arminha. Autorização concedida. Aguarde. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do ISAC estão funcionando. Ah, é agora sim. Esse foi o último passo pra restaurar completamente o local. Tendo muito pra podermos comemorar. Inclusive um agente pra encontrar. Continua vasculhando o complexo. Transmissão inimiga interceptada. Alô? É da Division? Tá procurando por alguém? Quem é? Como entrou nesse canal? Um amigo seu me deu um relógio de pulso muito bonito. Ele tá aqui. Quer falar com ele? Se quiser ele de volta, a gente pode fazer um acordo. Você se afasta e a gente entra ileso. Ou quase. Não vão matar ele. Não são burros. Só tenta achar aquela hiena filha da puta e acaba com ela. Não vai achar. Calma aí. Vou pegar a caixinha. Pô, mochila. Pô, mochila. Vem, vem igual a louca. Vem. Vem. Quem que você vai tomar headshot? Faleceu. Faleceu. Vou pegar pro saco também. Faleceu na toca. Faleceu. 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 Eu vou? Eu vou? Ficou tonta louca? Achei, bota a caramba agora Já foi Bota a cara Ara Vou pegar o item aqui Tá vindo mais De algum lugar Sai logo daí, porra Achei 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 outra chave de hiena aqui ó só que eu tô sem chave aérea vambora transmissão inimiga interceptada aí gente eu ainda quero fazer um acordo mas é melhor decidirem logo não sei quanto tempo mais esse cara aguenta ela tá te amolando pra tentar te desconcentrar mantenha o foco ela não vai arrumar nada eu jogo minha minha tranquinha aqui volta a cara aérea 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá aquela recuada de lei, né? Olha o seu. Vamos lá. 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 Eita bagaceira. Matou o cara. Ele não tinha que morrer aqui. Vamos lá. 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 Só vamos, só vamos. Droga. Não vai armar nada com esse carrinho. Essa maldita não deve ter ido longe. Sai atrás dela. Lá vamos. Jogou a gente lá de cima, mano. Será que tá chegando na live aí, mano? Se puder tá curtindo e compartilhando aí, mano. Eu agradeço aí de coração a vocês todos aí, mano. E fazer a família... Aumentar cada vez mais. Tamo junto. Tchau. 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 Ah, então você é sniper. Você gosta de dar-lhe uns tiros de sniper. Tchau. 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 Explosivo portátil detectado. 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 Eita bagaceira Eita Caraca, só foi uma no meio da cabeça Já faleceu E melhorar suas habilidades aqui na base Deixa eu sair daqui então, calma aí Mais uma missão bem sucedida Deixa eu fazer viagem rápida até a Casa Branca Eita 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 Bora lá. A gente, graças aos seus esforços, conseguimos fazer algumas melhorias críticas na base de operações. Recuperamos o acesso às câmeras de segurança da cidade e atualizamos os mapas de DC na sala de informações. O prefeitório tem equipamentos adequados para funcionar. Locais confortáveis para sentar e comer uma refeição quente. Aí sim! um lugar para relaxar estamos recebendo comida a água e suprimentos médicos a casa branca está voltando a vida continue o bom trabalho e temos uma nova habilidade para você qual você quer é uma nova habilidade a olhinha essa mesmo as habilidades vantagens 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 munição não não mais capacidade até mais até mais deixa eu falar não sei com quem aqui tem que falar mais uma cutscene não 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 eu não 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 consigo ver Mer Quem fica com medo Tudo que se dizem Uma hora alguma Posso dizer Vou colocar isso aqui Certinho Pistola ganhei uma nova Pronto Mochila Fraquinha Podre Uma melhorada Ganha mais vida Mas perde Vamos abrir a caixa Para ver que tem de especial Um coldre e uma arma Sing 716 716 Vamos ver se Vamos ver aqui se essa sangue é melhor Trocar por ela Coldre Vamos ver se o coldre que eu peguei é melhor É bem melhor Boa 2 Obrigado. Dispositivo eletrônico detectado. Só vamos. Então, irmão, você vai num... Você vai na página, clica na página, clica na página KK Santana, aí você vai aparecer lá pra você estar ao vivo. Aí você vai comentando pelo chat lá, é que aí é um artes party, entendeu? Aí fica mais fácil pra eu poder... O nome da página KK Santana, vê se você achou aí. Se quiser se servir de novo, é melhor correr pra lá agora. Se você achou, me dá um salve aí no grupo, num bate-papo. Se você achou, me dá um salve aí no grupo, num bate-papo. Valeu, é nóis. Quatro pessoas na live aí, mano. Sejam todos bem-vindos aí. Vocês que estão na live aí, mano. É nóis. Tamo junto. Bora lá achar o esconderijo agora. E a bala tá comendo. Salvamos. Aqui tem um território das hienas. Ah, eu tenho bolinha. Ah, eu tenho bolinha. É assim mesmo, tiazinha. Tá tudo, tá muito claro, velho. Tá muito claro, velho. Pega a bolinha. Agente pedindo apoio. Boa. A gente sabe se defender. A mulher com a doze ali tá como? Já era pra você. Tô. Vamos lá. Resaltar o celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. O que é isso? Vou jogar as bolinhas de novo Faleceu 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 A bala tá comendo solto mano, é tanta gente que matar, a gente fica até doido. Ai, caraca! Caraca! O bagulho tá louco! Ah, tá! Acesse o arsane de sonhos liberados. Transmissão inimiga detectada. Caraca, os caras não acabam, velho! É aquele fogo das forças especiais! Ah, é pra lá, carniça! Quantos agentes derrubou? Sei lá cara, perdi as contas. É bastante! Vamos lá no depósito. Uau, inacreditável! Os equipamento aqui... Caixa de arma... Beleza! Beleza! Esse aqui é um rifle. Beleza! Agora aqui que é o... Ah... Uma máscara... Dano de pistola... Tipo certo, se fosse outro tipo de dano... Seria boa! Tá tudo ótimo! Mano, o que eu tenho pra... O que eu... O que eu tenho é isso aí ó! Tá bom né? Eu vou lá pra esconderir... Ei! Ele pode ir lá! Só vamos! Chegamos no esconderijo! Boa! Transmissão inimiga detectada! Esse é o único lugar aqui em que os Vienas não ousaram se meter! O que é ótimo pra você! Recebeu uns dados bem interessantes aqui! Inimigos protegendo o local próximo! Beleza! Vos Claudius, corrijo! Boa! Esse território aqui nós temos que limpar! Um posto de controle já tomou! Tá em casa! E pegar as tecnologias, Shade! Dispositivo eletrônico detectado! Não temos agências suficientes neste país! Não é tanto uma agência como um tipo de movimento retardatário! Pode chamar de uma última linha de defesa! Sem hierarquia! E você responderá diretamente ao presidente! E eu vou poder fazer o que eu quiser! O que for necessário, senhorita Kelso! Se você for ativada, receberá poderes judiciais extraordinários para... Poderes judiciais extraordinários! Certo! Vamos ver as armas aqui! Vamos preparar a documentação! A seleção será daqui a 6 semanas! Boa sorte! Boa sorte! Não sei se essa arma é melhor! Continuar com essa aqui mesmo! Máscara! Ganhamos uma boa! Luva, ganhamos uma boa também, a joelheira tem duas. Vamos fazer essa aqui, pronto, agora é tão bonitão. Transmissão inimiga captada. Galera, eu vou encerrando a live aqui por hoje. Obrigadão pela participação de vocês todos aí, mano. Tamo junto. Tá saindo aqui a gente continua na próxima live de onde a gente parou, tá? Valeu, galerinha. Tamo junto, um abraço. Tchau. 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 Tchau.